Ave Maria Mãe das estrelas, mãe do céu Alma doce da natureza Ó seiva, viva, que nutre esse chão Dá tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce mãe, estende o teu manto Nessa terra que tanto precisa de ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Capa Maria Capa Maria Capa Maria E aí . Obrigado.